O meio ambiente por inteiro que começa agora traz como tema a camada de ozônio, uma proteção para todos os seres vivos do planeta que começou a ficar ameaçada na década de 70. O que dizem as legislações para tentar resolver o problema? E o Brasil nesse assunto? Como tem se comportado? O nosso planeta tem uma camada de um gás chamado ozônio. Ele protege todos os seres que têm vida dos raios emitidos pelo Sol. Olha só que interessante. Se a Terra não tivesse uma proteção ao redor, seria tudo bem diferente. Só que para pior. Por exemplo, as plantas teriam a capacidade de fotossíntese reduzida. Por outro lado, aumentariam os casos de câncer de pele, catarata e alergias. Em resumo, nosso sistema imunológico seria bem mais frágil. A camada de ozônio envolve a Terra e impede que as radiações solares sejam nocivas aos animais, plantas e os seres humanos. Agora ficou mais fácil de entender, né? Olha só a diferença. Aqui embaixo, o gás do ozônio contribui para piorar a poluição do ar e a chuva ácida. Mas lá no alto, uns 30 quilômetros acima da superfície, ele é um filtro que está ao nosso favor. Se não existisse, raios ultravioletas seriam tão fortes capazes de destruir a vida do planeta. E o Meio Ambiente por inteiro recebe aqui no estúdio André Mour. Ele é coordenador de Clima e Energia do WWF Brasil. E Luiz Fernando Quitagima, geólogo e professor do curso de gestão ambiental da Universidade Católica de Brasília. Senhores, um prazer recebê-los aqui. Muitíssimo obrigada pela presença mesmo. Me parece que foi em 1985 que um conjunto de nações se reuniu na Áustria para a chamada Convenção de Viena. Para tratar exatamente de impactos como esse. Seria lá a primeira discussão sobre a camada de ozônio? Será que foi nesse momento mesmo? Na realidade, podemos dizer que foi quando a discussão se internacionaliza. Quando foi identificado o efeito negativo do CFC sobre a camada de ozônio e foi publicado esse impacto, podemos citar o exemplo do livro do ano da Esclopédia Britânica, em 1979, tinha um artigo específico sobre esse problema. Ela criou um efeito de pressão ao movimento da opinião pública a esse respeito, haja visto que os efeitos danosos sendo confirmados, eles teriam uma amplitude em escala global, questão de doenças, essas coisas. E, sem dúvida, convergiu para essa conferência. O assunto já vinha sendo pesquisado pontualmente em lugares específicos, até que se detectou que realmente havia um buraco na camada de ozônio, mais especificamente na Antártida. É isso mesmo? Isso. E também é um pouco de ironia, assim, porque se nós pegamos os principais países que emitiram o CFC nos últimos anos, durante esse processo, são países do hemisfério norte. E aí, por vários processos também de deslocamento de massas, etc., esse acúmulo dos CFCs que gerou esse buraco na camada de ozônio, ele foi se concentrar no sul. Então, esses estudos, eles começaram a demonstrar que esse, apesar de termos aí, vamos colocar, aproximadamente, o que é, uns 30 anos, de emissão desses gases, o impacto disso foi muito grande, e aí, nessa década de 70, já começou-se a haver esses estudos mostrando, teve o protocolo de Montreal que mostrou, e foi esse acordo entre diversos países, para tentar fazer a redução da emissão desses gases e também reduzir produtos que tivessem esses gases e fossem emitidos depois. O protocolo de Montreal, a gente pode dizer que foi o pontapé prático mesmo para a redução de emissão desses CFCs, professor? Sim, porque no protocolo, ele consolidou a definição de que haviam gases produzidos pela indústria humana, cujos efeitos na camada de ozônio implicavam na redução da quantidade de ozônio existente e que, por extensão, aumentava a quantidade de ultravioleta que atingia a superfície da Terra com o reconhecimento de todos os efeitos que ela procurava, que ela causava. E, a partir daí, a partir dessa primeira parte, vem a segunda parte, que era a proposta de redução e, posteriormente, substituição da produção dos CFCs na indústria. Mas isso foi gradual, não foi uma interrupção por completo e imediatamente dos CFCs nos países, não. Foi gradual. Como é que foi isso? Como é que funcionou? Por exemplo, aqui no Brasil, a resolução, no Brasil, que começou a mostrar, começou a colocar imposições para redução da importação desses produtos, ela foi assinada em 2000. E isso, por um processo gradual, até chegar em 2007, que a resolução dizia que, em 2007, teria que reduzir até 100% a importação desses produtos. Então, realmente, foi um processo bem gradual de redução de uso de equipamentos, como o professor mencionou, que utilizam o CFC como produto. Qual é a visão que vocês têm sobre isso? E se a visão de vocês, eu acho que é pela nossa discussão aqui, é de que o homem tem interferência, sim, ele seria realmente o único causador? Ou podemos, sim, considerar efeitos naturais, causas naturais, da própria dinâmica natural da Terra e da natureza, enfim? A Terra, realmente, ela tem a sua dinâmica natural e emite gases como um processo natural. Por exemplo, o CO2, também o gás carbônico, ele é emitido por fontes naturais. A questão é que os processos antrópicos, eles aceleraram a emissão desses gases de efeito estufa de uma maneira muito mais rápida do que você já viu em toda a história da Terra. Então, hoje em dia, nós estamos potencializando a emissão desses gases, que têm acelerado muito esse processo, tanto de aumento da temperatura na Terra, quanto também de impactos na camada de ozônio. Então, o CFC, ele chegaria, sim, à estratosfera? Chega, sim, à estratosfera? Sim, até porque, por exemplo, a cinza vulcânica, que é um material rochoso, portanto, muito mais pesado, ele pode tranquilamente chegar até a estratosfera. Temos fenômenos naturais que mostram isso, porque a camada mais baixa da atmosfera, a troposfera, é caracterizada justamente por grandes movimentos, causados pelo aquecimento da superfície. O ar quente sobe e, ao subir, carrega tudo consigo. Um exemplo simples, grandes nuvens de tempestade, a base dela está a cerca de 1.000, 2.000 metros de altura, mas o topo chega a 10 quilômetros de altura. Isso já é tocando na base da estratosfera. E esses gases, então, são capazes de chegar a uma altura dessas? São capazes de chegar lá, perfeitamente. E isso leva muito tempo? Depende, mas, tendo em vista a circulação atmosférica global, só para citar um exemplo, todo o vapor d'água substituindo em uma semana, significa que o gás pode chegar até, só para citar um exemplo, em caso de erupções vulcânicas, pode chegar até em uma questão de horas. Então, é um processo relativamente rápido. O problema não é chegar lá, o problema é que ela fica lá em cima. Não saia daí, um minutinho. No próximo bloco, a gente fala também sobre as alternativas para salvar a camada de ozônio. Não saia daí, tá já. A descoberta veio no início dos anos 70, quando os cientistas revelaram que a camada de ozônio estava em processo de degradação. Isso por um simples motivo, a emissão de gases na atmosfera provocada pelo ser humano. Constatou-se, então, que os principais causadores eram os gases chamados de CFCs. Tecnicamente, são os clorofluorcarbonetos, compostos de átomos de carbono, flúor e cloro. Usados principalmente em compressores para refrigeração, como freezer, geladeira, ar-condicionado e também de produtos de spray aerossol, como os desodorantes. Ou seja, segundo especialistas, cada um de nós já contribuiu para esse fenômeno. E isso não é nada bom. Os CFCs, de fato, são gases que têm as duas propriedades. Eles são gases de estufa, então eles têm a propriedade de aumentar a temperatura global, porque eles interagem com a radiação infravermelha. Mas eles também são gases que atacam a camada de ozônio, porque eles liberam, quando eles interagem com fótons, eles liberam um átomo de cloro e esse átomo de cloro reage com o ozônio, degradando esse ozônio, quebrando ele, gerando oxigênio e entrando num ciclo catalítico. Então, o mesmo átomo de cloro pode destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Foi pensando nisso que 150 países assinaram um tratado de olho no futuro. A proposta? Eliminar aos poucos os CFCs. Em 1987, foi criado o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal já foi assinado pelo Brasil. Então, o Brasil tem as metas a cumprir, inclusive está cumprindo. O Brasil está seguindo a risca as metas do Protocolo de Montreal. Então, em 2010, por exemplo, foi o ano que os países em desenvolvimento tinham para deixar de consumir CFCs, deixar de importar, deixar de produzir ou deixar de usar novos gases CFCs. E o Brasil cumpriu essa meta. O substituto imediato dos CFCs, pelo Protocolo de Montreal, são os HCFCs. Os HCFCs ainda têm uma capacidade menor, mas ainda têm uma capacidade de reagir com ozônio e destruir o ozônio. Ele tem uma capacidade menor porque ele tem um tempo de vida na atmosfera muito mais curto, Então, cerca de 5 a 20 anos no máximo, dependendo do HCFCs, enquanto os CFCs chegam a 120 anos. Gustavo é geólogo, professor da Universidade de Brasília e tem visão diferente sobre o assunto. Ele diz que o buraco na camada de ozônio não se deve aos CFCs, ou seja, nada de intervenção do homem, e sim por mudanças climáticas. O HCFC é uma estrutura bastante pesada e ela teria, como ela é produzida preferencialmente mais utilizada na zona temperada do hemisfério norte, ela teria que vencer 5 células de circulação troposférica e entrar na estratosfera para vir furar a Antártica. Por que ela não fura o Ártico? Só teve um evento, só existe um registro de um evento do Ártico, pelo menos que eu conheça, de buraco na camada de ozônio sobre o Ártico, associado à erupção vulcânica. A questão toda das mudanças climáticas, a gente tem que ter sempre muito claro o seguinte, o nível de compreensão local é muito grande. A interferência que o homem tem sobre o clima localmente é muito estudada e é muito conhecida. Agora, o nível de incerteza global é muito grande e tem muita coisa por trás, muito interesse econômico por trás. A Organização das Nações Unidas divulgou recentemente um relatório que mostra a camada de ozônio está em fase de recuperação, mas longe de como deveria estar, de como já foi no passado. As políticas públicas no Brasil para a contribuição dessa regeneração são suficientes? Em que pé que elas estão? Podemos dizer que o governo, ele, para princípio de conversa, foi signatário do Tratado do Protocolo de Montreal e, portanto, progressivamente foi tomando uma série de medidas visando a proibição do produto de sua importação. Então, podemos dizer que ela está caminhando num sentido correto. Acredito, claro que pode ter... Em níveis recomendados mesmo. Em níveis recomendados, acredito que ela está sendo suficiente. Claro que a implementação das normas, às vezes, é um pouco deficiente, há uma necessidade de maior fiscalização e tudo mais, mas acredito que são dificuldades que podem ser resolvidas até, digamos, a médio prazo. Então, eu acredito que sejam políticas corretas, sim. Seria realmente em razão do Protocolo de Montreal pela redução dos CFCs na atmosfera? Vocês acreditam que essa realmente foi a grande razão? O Protocolo de Montreal, ele foi, sim, um marco político muito importante para realmente reduzir a emissão desses gases. As estimativas dos cientistas, eles mostraram que, devido a essa redução da emissão desses gases, até 2050, 2060, provavelmente, a camada de ozônio vai se recuperar, principalmente por essa questão. Mas isso levanta um ponto muito importante, que é a questão da permanência desses gases na atmosfera. Mostrando que, por exemplo, esses gases que foram emitidos no século passado, eles vão permanecer, eles vão gerar impacto por muito tempo. Então, é importante considerarmos também que as nossas atitudes, hoje em dia, elas se percutem para o futuro. Essa regeneração seria, por completo, ela voltaria ao seu estado original ou isso não seria possível? Bom, depende de quanto vai permanecer a quantidade desses gases na atmosfera. É difícil dizer se há uma emissão zero atualmente, mesmo com o grau de redução. Ainda existe muito CFC residual, que foi fabricado, que ainda é utilizado. Porque, deixando de lado a questão do impacto ambiental do CFC, ele tem certas propriedades que são extremamente úteis no setor da indústria. E muitos produtos, nós pensamos isso em termos de gás, mas muito produto leva CFC na sua composição. Teflon, o isopor. E isso não foi proibido? Não, na realidade, o que eles pedem é para que a fabricação desses produtos, ou seja substituída por um sucedâneo, por um outro produto, ou elimine o CFC como ingrediente de sua produção. E é isso que está sendo feito. Só para citar um rápido exemplo, a substituição do spray pelo propanobutano, por exemplo. De toda forma, ainda mais um fator, que é justamente o fator natural. Uma das razões pela qual o Polo Sul tem esse buraco, que na verdade é uma forte redução do teor de ozônio, é porque existe atividade vulcânica no Polo Sul, no vulcão Eremos, e ele emite uma certa quantidade de halogênios que se posicionam na atmosfera, na região, e promovem uma redução natural da camada de ozônio. A questão é que a ação humana acelerou esse processo. E a saída desse material exatamente vai levar algum tempo ainda. Mas é claro que temos, sim, razões para ver, um certo otimismo para ver um processo de recuperação a longo prazo. Esse protocolo de Montreal, ele estipulou um limite, um prazo limite para que o CFC seja, de fato, extinto em todos os países. Além disso, há punições para quem continua ou fabricando, ou importando, ou usando de alguma forma? Olha, ele definiu limites, datas. A data exata não está me vendo a memória agora, realmente, mas ela propõe, estipula uma proibição. Agora, quanto a punições, ela não especifica quanto a isso. Até porque, simplesmente, a ideia de punir, no sentido, ou melhor dizendo, de definir uma sanção, ela é por ser complexa. Porque, às vezes, um país pode ter um depósito CFC, por um acidente, CFC ser liberado, ela não o fez de maneira voluntária. Então, ela se propõe mais ao controle e redução e, digamos, o fechamento da produção. Uma coisa muito importante que veio junto com esse relatório da ONU foi a constatação de que os gases de efeito estufa contribuem para a regeneração da camada de ozônio. Em contrapartida, são dois vértices diferentes, né? Em contrapartida, contribuem muito para o aquecimento global. O que acontece é que é necessário ver o documento das Nações Unidas sobre o assunto por completo. O que, às vezes, eles liberam é uma espécie de press release, que é mais simplificada e, às vezes, algumas informações não estão totalmente completas. A razão é a seguinte, o CFC é um gás de efeito estufa e que ataca a camada de ozônio. Sua redução é, teoricamente, uma adição ao combate ao aquecimento global, né? Ou, melhor dizendo, redução do aumento de temperatura. O que acontece é que o ozônio, ele é um gás que, pela sua capacidade de absorver ultravioleta, entre outras formas de radiação, ele é também um gás de efeito estufa. Só que o efeito estufa dele, digamos, ele está dentro de uma sintonia natural, se é que eu posso utilizar essa palavra. O que significa isso? A Terra, desde que desenvolveu uma atmosfera rica em oxigênio, ela tem ozônio. E esse ozônio ajudou a manter, na proporção que ela existe, as temperaturas da Terra num nível conveniente para o aquecimento. Normal. Então, digamos que isso não representa uma preocupação. A preocupação, sim, está em outros gases que são emitidos pela atividade humana e que são estudados como parte do problema, principalmente o dióxido de carbono que é emitido em maior volume. Ou seja, o ozônio é parte do efeito estufa, dos gás de efeito estufa, porém a sua contribuição nas atuais circunstâncias é menos importante para o problema do aquecimento global do que o dióxido de carbono. É importante também ressaltar que o processo com a camada de ozônio, ele é complementar ao aquecimento global. Então, assim, a questão do aquecimento global e da camada de ozônio são dois processos complementares. Então, assim, como o professor ressaltou, o CFC pode também potencializar a questão do aquecimento global, mas também temos que ressaltar que ele também, ele sem o aquecimento global, ele não seria possível. Então, assim, precisamos também do ozônio, porque senão as temperaturas na Terra, elas seriam impossíveis de termos vida aqui na Terra sem esses gases. Não é só para barrar a entrada de raios ultravioleta, mas sim de manter a Terra aquecida, né, em níveis normais. A redução desses gases, eles vão ser fundamentais para a gente garantir a nossa qualidade de vida, porque agora, com o aquecimento global, com o afinamento também da camada de ozônio, vários processos relacionados com a saúde das pessoas começam a ser impactados. É claro. Então, agora, a questão do aquecimento global com esses processos, eles vão melhorar e a intenção é essa, né, garantir a segurança climática e segurança da vida das pessoas ao longo termo. E, professor, outras medidas também podem ser adotadas para ajudar a resolver o problema da camada de ozônio, ou o grande vilão mesmo era o CFC? Bom, o grande vilão é o CFC, pelas suas características, mas nós temos também outros gases que podem ser prejudiciais à camada de ozônio, como os ópticos de nitrogênio. Esses são produzidos, por exemplo, por queima em temperaturas excessivas de combustível, né, grandes incêndios, antigamente tinha essa preocupação, hoje não tem mais, porque isso já é proibido, explosões nucleares, entre outros. Só que, no caso do óxido de nitrogênio, ele pode acabar sendo absorvido rapidamente pela superfície, faz parte do ciclo do nitrogênio. Entretanto, é um dos vilões. Mas, de qualquer maneira, o controle, a redução e proibição da produção, redução e proibição do uso e substituição do mesmo, por si, já foram grandes avanços. André, professor Luiz Fernando, muito obrigada pela presença dos dois aqui. Foi excelente o nosso bate-papo. Voltem sempre à casa de vocês. Muito obrigado, Carol. Muito obrigada a você de casa também, pela companhia de sempre, o Meio Ambiente por Inteiro. fica por aqui, você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema pra gente debater aqui pra você. É só mandar um e-mail pra meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau. Legenda Adriana Zanotto